Belezinha, Santi. Bem-vindos juntos. Bem-vindos juntos, né? Bem-vindos juntos. Bem-vindos juntos. Obrigado, cara. Vai pra eu ter pegado um negão lá. Só soltou no minuto. Vamos ter uma capoeira aqui diferente. Vamos mudar uma capoeira diferente. O que é isso? É isso mesmo? O que é isso? 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 É isso. O que é isso? Ok 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 O que você vê? Ufa! Vamos lá! Move! Cuidado! Tá voltando! Tá voltando! Vai pra isso cara! Tá voltando! Tá voltando! Tá voltando! Beleza! Obrigada! Ufa! 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 Vem cá o plancha! Vem cá o plancha! Vem cá o plancha! Ufa! Vem cá! Vem cá o plancha! Úbvo! Vem cá! Vem cá! Também tá em forma de vir a Star Wars. Tá. Vem cá! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? E aí 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 Quero ver você tá aí sim Tchau